Oi, pessoal! Vocês já ouviram falar do programa Guardiões da Floresta? Hoje eu tô aqui pra levar essa informação até vocês, mas quem pode explicar isso muito bem é o Edivaldo Corrêa, gerente do programa Floresta em Pé. E aí, bora lá com ele? Saímos rumo à sala do programa Floresta em Pé, que se encontra no terceiro Nada Faz. Ou seja, dá-lhe lances de escadas pra chegar até lá. A gente sobe, 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 e quando você pensa que acabou, ainda tem mais. Com muito cansaço, a gente conseguiu chegar na sala do programa Floresta em Pé. Encontrei o Edivaldo trabalhando e puxei ele pra gravar comigo e explicar o que é o Guardiões da Floresta. O programa Guardiões da Floresta, ele é uma política pública, né, do governo do estado do Amazonas, tá? Essa política pública, ela tem como principal um pagamento por serviços ambientais, tá? A partir do compromisso que as comunidades têm com o estado pra questão do desmatamento zero, né? Aconteça a questão do desmatamento dentro do estado do Amazonas, né? A Fundação Amazônia Sustentável, a gente venceu um edital pra gente implementar essa política pública dos Guardiões da Floresta, tá? Então, a gente ganhou e a gente tá implementando essa política do Guardiões da Floresta dentro desses... Agora são 28 territórios, né? Um dos grandes desafios que nós tivemos no começo foi chegar até essas famílias. O famoso guerra-guerra da paz, ele entrou em campo, né? Porque tu andar 30 minutos, 40 minutos pra chegar numa comunidade, andar de lanche, passar quase um dia andando dentro de uma lanche pra chegar dentro de uma comunidade. Aí, a gente andando pela areia, às vezes, a terra de vases é uma terra muito solta. Teve colaborador nosso que enterrou na lama, ficou lá enterrado, tivemos que tirar dele. Lancha quebrou, lancha quebrou no trajeto. Nós tivemos aí pra poder... A lancha não bater nos pau, tivemos que ir pra dentro d'água pra poder tirar um pouco da lancha, né? Entendeu? Então, teve vários desafios com relação a chegar nessa implementação. Acho que o desafio logístico é um das coisas, digamos, que é um dos mais importantes pra você chegar aonde tá essa sua família, né?